Olha isso, mano. Ela é tipo uma Furry. E ela tem um amigo robô. Olha que linda. Ela é uma Furry, que tem o dentinho de coelho. Agora ela é uma coelha, né? E ela tem um robô. Ela é Artifici Ladino. A Bully. Não deixe meu eletro poder te... Quando vai lançar o PVP RTA nesse game? Ah, até agora nada, cara. Não deixe meu eletro poder te chocar. Nossa, que tradução horrível, cara. Vou mandar pra ele falar então, né? A aninha tá diferente. Vá. Vamos ver aqui. 300% de chance de vinhela, cara. Chupa na nato, chupa. Mestre Splinter de Cabelo Rossa. Eletropoder. Olha que coisa mais multigúdica. Você se sente sabendo que 83% do chat disse que vai montar em você? Ah, eu tenho... Não tem cola pra todo mundo, mas a gente dá um jeito, né, cara? Deixa eu pegar aqui minhas paradinhas aqui, ó. 300% uma porra. Ele só veio no terceiro lendário. Ué, mas como assim? Não, não tem como vir no terceiro lendário. O segundo é garantido. Olha, tá mentindo, xadu. Tá mentindo. Olha ela. Ó. Ah, ela é tão linda, né? Olha o chat da guilda. Olha o chat da guilda. Você atirou no bando errado, cara, com certeza. Ela é tão fofinha, né? S em ataque, A em vida, B em defesa, B em velocidade, B em chance crítica. Passiva, meu Deus. No final do turno, concede a si mesma 30% de ataque e dê escudo de relâmpago. No início da rodada, converte o escudo restante e recarga relâmpago. Eu atirei, veio o lendário, mas era o boizão. Esse banner não tem aquilo de garantir caso não peguei ele. Ah, não? Nossa. Efeito de ascensão. Ah, tá. Tá, o escudo de relâmpago. Converte algum dano de alvo, é... Converte algum dano de um alvo em um bônus de ataque para esse personagem no início do turno dele. Que diferente, né? Aumenta o ataque com base no escudo de relâmpago restante. Causa dano baseado no ataque do lançador ao receber dano. Olha que interessante, cara. Ela gera escudo com ataque, ela tem mais ataque com o escudo e ela tem mais... Ela tem dano de ataque do escudo quando alguém bate nela. É isso. Ela basicamente vai botar um escudo nela baseado no ataque. Quem bater naquele escudo vai tomar dano. O ataque dela aumenta com base no escudo. É... E é isso. Tá ligado? De todas as formas você vai apanhar, cara. Causa 100% de dano ao inimigo e remove um efeito positivo. Maneiro. Causa dano baseado no ataque do lançador ao receber dano. Quando um companheiro de equipe ataca, dá a si mesmo um de fúria. Uma vez que a fúria atinge 5, imediatamente lança um ataque conjunto de habilidade especial. Causa dano de projétil decrescente em 100% inicial ao inimigo com ataque mais alto e aplica indução ao alvo principal por 2 turnos. Caralho, que confuso, cara. Traduzir, não. Ela faz até um cafezinho se precisar, cara. Causa 120 de dano a todos os inimigos e aplica indução por 2 turnos. Concede imunidade por 2 turnos. Cara, ela é bem confusa. A gente vai... A gente vai aprender jogando, né? Vamos aprender jogando? Na real, ela tem um escudo. Se acaba o turno e ela ainda ativa esse escudo, no próximo turno ela ganha mais dano de ataque. Tá vendo? Tá vendo? Já sei, já aprendi, cara. Bora pegar a bullying, então, rapaziada. Abaixa. Abaixa, rapaziada, porque a bullying tá vindo, hein? Ah, cadê o creator times, cara? Ah, credo, o board, hein? Ah! Uh! Racarim, dale! Aí eu gostei, mano. Acabou a sorte. Acabou o quê, cara? Pô, tamo no banner certo, né? Deixa eu perder a minha sorte aqui, ó. Deixa eu estragar a minha sorte aqui, ó. Nossa, esse banner aqui é muito ruim, cara. Demora tanto pra juntar dele, não vem nada. Pô, esse banner aqui é muito criminoso, cara. Sério mesmo. Banner criminoso. Ó! Ó! É ela! É ela! Meu Deus! Ai, Deus! Obrigado, Deus! Obrigado, criador times. É nóis, essezinho. Essezinho para sempre. Viva para sempre essezinho. Ah, mas é nova, cara. Oi, a savana! Nossa, ou lá em casa. Ou lá em casa. Se ela fosse o banner, cara, eu tava comemorando. Então, bora comemorar? Gostei, hein? É o trash com peitos. Gostei, hein, cara? Mas não é o banner, né, cara? Bora lá, então. Bora comprar mais 10 tiros aqui. Vai, abaixa, rapaziada. Bullying. Venha, bullying. Venha, bullying. Meu Deus! Ah, tá de brincadeira, cara. Mano, veio dois lendários seguidos aí. Não era bullying? Ô, patrão. Não, peraí, tem uma coisa errada, cara. Não, tem alguma coisa errada, cara. Eu vou mandar lá a mensagem pra eles. Olha lá, como assim, cara? Criador, conteúdo? Beleza. Mas que conteúdo que eu vou criar desse jeito, cara? Isso aqui passa uma imagem ruim, cara. Para a firma, pô. Meu Deus, é ela! Ah, não veio nenhum lendário. Lord Drek. Ai, eu não tinha o Lord Drek? Uh, caralho, mano. Aí sim, cara. Eu não tinha. Nossa, não tem garantia de vinhela, chat? Ai, eu apertei duas vezes. Ai, eu comprei dois tiros à toa, cara. Ai, vai, Deus. Ah, é agora! Ah, não! Oraque, dali, dali! Beleza, beleza. Não tô triste, tô feliz. Oraque é maneiro, hein, cara? Nossa, oraque é meu main, pô. É agora! Ah, não! Lord Drek de novo. Beleza, beleza. Aceito. Uh, a Mariana do Sangue Escuro. Pog, beleza. Aceito. O Hacell. Aceito, aceito. E mais? Nossa, já vou fazer meu time já, hein, cara? Meu time já como? Dark Lights. Light Darts. Vai embora. Bora. É agora! Ai, Critter Team, não, mano! Ah, credo, o Jonathan. Acho que o Sensor ficou muito feliz com essa sua conquista capa. Olha, não tinha o Okubi. Ô, esse Okubi é bom, hein, mano? O Okubi é bom, já tinha. Caramba, peguei um alto personagem novo, cara. Ó, mas tá acabando meus diamantes, cara. Nossa, cara. O Critter Team vai vir como? Validaço pro próximo banner. Ai, vai ali no próximo banner, cara. Ai, pavor, e agora? Ai, é agora! Não, tem que ser! Nossa, o William! Ação escamado, literalmente. Venho da arte erudica, ganho seu se fudendo. Não! Não, sim, sim! É bom! Porra, levou meus diamantes e tudo! Caralho! Eu peguei um oraque corrupto! Nossa, mano! Mas o pai tá chato, hein, cara? O pai tá chato, hein, rapaziada? O pai vai ficar chato, hein? Nossa, eu vou fazer a minha build de full dano pra ele. Full HP, cara. Nossa, muito difícil, cara, agora. Vou matar só de ficar na luta, galera. Vai, morre. Vai, morre. Ai, rainho. Ai, rainho. Ai, delicinha. Ai, tá morrendo. Ai, vai morrer. Ai, olha o time 6. Ai, morreu. Nossa, cara. Eu vou ficar só parado na luta, cara. Vou fazer o time mais ridículo do jogo, cara. Vou fazer o time mais nojento do jogo, cara. Vou fazer o time mais nojento do jogo, cara. Para com isso, cara. O sensor já tá ameaçando jogar CDST. Vai! 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 Agora! Ah, puta que parou! Nossa, o local escurecido? Ah, puta merda, cara. Nem fudendo que eu peguei o cano de luz. Ah, pronto. Nossa, eu vou poder fazer o time pesado agora, hein, mano. Light e dark, cara. Vou parecer o Pokémon Black e White, cara. Oh, cadê o Banner, cara? Nossa, tá todo bugado, cara. Eu vou mandar e-mail para eles. Corre, chat. Segurem o sensor. Ele vai se jogar. Nossa, eu acabei com meus tiros, cara. Eu não sei se eu fico feliz ou puto. Eu não sei se eu fico feliz ou puto, cara. É... Eu acho que o hate up tá errado. Nossa, veio muito ruim agora. Nossa, chat. Eu não sei se eu fico feliz ou puto, cara. O Banner tá todo errado, cara. O Banner tá errado. Oi, Ace. Creator Team. Vem ver um negócio aqui, cara. Quem dá o qual tem sorte nele meia. Ah, cara. Oh, Ricardão. Dale, Ricardão. Oh, eu vou zerar meus diamantes, cara. Eu tava guardando pra todos os banners do jogo, né? É... Nossa, vou zerar, cara. Oh, cadê a garantia do... Vai se fuder, cara. Tu pegou duas personagens picas. Foda-se, Alvin e os Esquilos. Alvin e os Esquilos. Oh, eu sou o Creator Team, cara. Ah, não. Vou tirar mais uma vez. O próximo lendário... É... Eu paro, cara. Não, vou falir, pô. Eu vou falir, cara. No próximo lendário, eu paro. Oh! Nossa, eu vou fazer o time mais câncer do jogo, cara. Ah, não. Eu vou parar agora. Eu vou parar agora. Vai vir o lendário, eu vou parar, cara. Vou parar, cara. Não vem lendário. Ah, eu vou falir. Oh, é de Cris, mano. É de Cris. O Pika. Ah, vou parir. Vou parir, cara. Vou parir. Eu vou falir. Vou parar, mano. Eu vou falar. Parei. Parei, cara. Parei. Não. Eu vou parar. Agora eu paro. Vou parar, cara. Ah, mano. Cadê meu lendário, GTR Kid? Oh, vem outro inha. Ah, credo. É food. É food de... Nossa, eu fali, cara. Mano, tudo pra catar ovinho... A esquilete, cara. Ah, cara. Não, eu quero um aumento. Não, tem que ser agora. Ah, pronto. Ah, só pra falir. Vamos falir, né? Se for pra falir, vamos falir, né, cara? Nossa, eu catei um monte de... Chama a ambulância e ele tá parindo. Ah, eu vou parir, cara. Ah, eu vou parar, cara. Eu vou parar de atirar, cara. Eu vou parar de atirar. Oh, eu não vou ter nem como fazer refil mais, mano. Nossa, matei a conta, cara. Ah, mano. Não, cara. Parou. Acabou o patrocínio. Acabou. É isso. Acabou. Acabou o patrocínio. É isso. Acabou. Olha. Ô, seu som. É o negócio aqui, cara. Acabou o patrocínio. Acabou, cara. Acabou o patrocínio. Acabou, cara. Eu não quero mais. Acabou o patrocínio. Vou até o lendário de novo em sua homenagem. Segura o seu som aí, cara. Aqui tá meio violento, hein? Tá meio violento no chat. Ah, parei, cara. Ah, veio tudo azul. Pra puta que pariu, mano. Veio tudo bugado. Ah, não quero mais. Eu fali, cara. Mano, eu fali, mano. Eu fali, cara. Isso.